Minasã! Konnichiwa! Irashaimase! Para amantes de chocolate, viciados em chocos, chocos, chocos! Barra de chocolate Nestre Alpino White Top 90 gramas, detalhes do produto, logo após a vinheta, sore de oite, mi machão! Música Alpino White Top, o chocolate com típico sabão dos Alpes suíços, agora em versão mesclada, olha essa delícia, hein? Eu sou chocólatra 90 gramas, preço R$6,50 Barra de chocolate ao leite é branco, Nestre Alpino Nevado White Top Alpino É o mais puro e cremoso chocolate Nestre com um sabor inconfundível dos Alpes suíços Gente que não vive sem chocolate, o vício em chocolate é o único vício que vale a pena Descrição do produto, o chocolate com típico sabor dos Alpes suíços, agora em versão mesclada Ingredientes Açúcar, leite em pó integral, manteiga de cacau, licor de cacau, gordura vegetal, lactose Emulsificantes, leite, leite de soja e poliglicerol, poliricinoleato e aromatizantes alérgicos Contém leite e derivados de soja Contém amendoim, castanha de caju, trigo e cevada Contém lactose, contém grúten Se comer chocolate retarda o envelhecimento, então sou quase imortal Não importa o clima, sempre é hora de comer chocolate O segredo para curar mau humor é uma barra de chocolate Agora é hora de... Degustação Nossa, chegou a melhor hora agora Vamos... Vamos a degustação, né? Itadakimasu Nossa, chegou o provador aqui já Provador Panda, dame! Panda Panda Panda, desce! Falou em chocolate, aqui é todo mundo chocolate, você vê? Olha Olha o chocolate Olha o chocolate E que tentação E tentação Ai, Panda Quem é que quer comer primeiro? Panda também quer Panda Credo, todo mundo chocota aqui Não, Panda, dá merda Bibi Hora da degustação Vamo ver o que que eu... O Cameraman acha... Vamos degustar também Nossa Nossa, muito bom, hein? Muito bom Ela No começo é bom Quando você vai comendo, comendo Conforme você vai comendo O final dela fica mais gostoso ainda, né? Dá aquele gostinho de quero mais no final, né? Essa mescada é muito bom Muito gostoso Hum Como que você assim achou Assim, o sabor dela Como que você assim, pode dizer Quando você mastiga, se come ela Você acha que ela é Quando a pessoa come Você acha que Como que é o sabor dela Sua opinião, Beach Fashion Muito bom, ela Ela Começa Salivar, começa a dar mais aquele gosto De quero mais, né? É impossível comer um só Não tá comendo tudo de vez E essa mistura de chocolate preto Com chocolate branco O que você achou? Muito bom, né, Panda? A Panda Chanta me adorou Aprovadíssimo, hein? Experimentem O meu vídeo é gravado em 4K Então dá para você selecionar a melhor opção disponível Para o seu monitor ou televisão, tá? Assista aí Na resolução máxima Suportada Obrigado Por ter assistido até aqui Gostou? Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado E comente abaixo do vídeo Tchau, né? Bye, bye Tchau, no! 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 Tchau, no!